Olá a todos e bem-vindos. Meu nome é Carinho Rashid, eu sou criador e fundador da Fluency, da Fluency também, a plataforma, e criador e fundador dos seis princípios, ou dos princípios da comunicação, que é a metodologia que nós usamos nas aulas. Antes da gente começar, para a gente entrar direto no assunto, eu fui professor há muitos anos, eu comecei a Fluency exatamente para resolver algum problema do mercado ser muito involuntariamente, vamos dizer, contra o professor. Mas infelizmente as oportunidades existem, mas a capacidade do professor de dar aulas, aquele professor master, que se chama de master professor, é bem difícil. Então não importa quantos anos de experiência você tem, eu falo, tem muitos engenheiros que trabalham 30, 40 anos, mas não trabalha errado. Então a experiência às vezes não quer dizer nada, às vezes a gente precisa abrir a nossa mente e aprender novos jeitos de se atualizar no mercado onde a gente está. Então eu acho que a paixão continua, não só de cair na rotina de ser um professor, é somente aquela aula batida que eu sempre faço, que eu estou acostumado a fazer, o verb to be é aquilo. Não, ensinar não é isso. O nosso papel, quando a gente ensina como professor, nós somos os portadores da chama da sabedoria. Então você é um exemplo na sabedoria. Então no momento que você tem esse papel, que você assume esse papel e você começa a ter os seus alunos, então você mesmo começa a colocar objetivos claros que você vai quebrar suas limitações, que você vai ser, eu chamo de avid researcher, que é aquele pesquisador para sempre. Porque no momento que você decide de ensinar, é o momento que você decide mais aprender. Então você faz um acordo com o aprendizado e diz, olha, eu quero ser professor, então eu faço um acordo com você, que eu vou sempre estar aprendendo. E essa eu acho que é uma qualidade do professor, que ele sempre está aprendendo, sempre está se atualizando e ele tem uma paixão pela pesquisa, uma paixão pelo crescimento e não só ajudar pessoas a crescerem, mas ele tem que ter uma paixão pelo conhecimento para expandir o seu conhecimento. E o conhecimento das pessoas. O nosso trabalho, o trabalho de professor é muito bom, porque você tem, eu acho um retorno emocional muito bom de você saber que quando você representa esse papel de verdade, você vai ajudar muitas pessoas nesse processo. E eu acho que um obrigado sincero, às vezes, é muito suficiente para nós continuarmos fazendo o nosso trabalho. Agora, as finanças, as finanças, desculpa, são muito importantes. E para eu garantir as minhas finanças através do ensino, então eu preciso ser melhor na minha área. Então, estamos aqui exatamente para poder, eu acho que não só falar de como funcionam os princípios da comunicação da nossa metodologia, mas para ensinar, talvez ensinar ou mostrar, qual é exatamente o papel do professor e por que ele assume esse papel e como é o processo da troca da informação. E depois de adquirir as bases que você precisa ter para ser um professor, nós vamos avançar mais um pouquinho e falar de metodologia, ok? Mas hoje vai ser muito mais uma introdução sobre o que você precisa ter, precisa controlar, precisa fazer um processo para você atingir, ter a melhor aula possível. E não importa qual o idioma você está ensinando, não importa o que você está ensinando, até se você está ensinando o seu filho. Fazer uma coisa, ensinar, é uma arte, é uma mistura entre arte e ciências. Então, arte porque cada um tem o estilo dele, então você pode ser muito expressivo na sua aula, do jeito que você quiser, mais criativo do jeito que você quiser, mas ao mesmo tempo temos métricas e podemos medir certas ações, certos processos para saber qual é o melhor para atingir o nosso objetivo. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso papel é ser o exemplo de sabedoria. E o nosso objetivo é transmitir as informações e experiências que temos como usuários dessa habilidade para outra pessoa da melhor forma e de uma forma que possa estimular e motivar. Então, assim, isso é muito importante, estimular e motivar. O nosso trabalho sempre é estimular, motivar e através disso você tem a atenção total do seu aluno e você começa a ensinar ele, mostrar para ele mais da sua sabedoria, das suas habilidades ou das habilidades que ele precisa aprender que você já domina. Mais uma coisa também, para você ser professor, não dá para você não saber certas coisas sobre aquilo que você ensina. Então, se você ainda não tem a pronúncia boa, ou se você ainda tem aquela pronúncia pesada de brasileiro, ou se você ainda tem alguns problemas de saber explicar gramática ou estrutura ou qualquer parte do idioma, você sempre e nunca vai ser o melhor. Sempre vão ter professores melhores que você que vão te superar. Ok? Então, por que eu falo de sempre se melhorar? Porque vivemos num ambiente competitivo. O aluno, no fim das contas, que escolhe. Então, na nossa plataforma social, onde vocês têm a oportunidade de vocês participarem e conhecerem alunos, e depois esses alunos vão querer fazer aula com vocês, mas em qual base, isso que a gente quer saber, qual base que o aluno decide, eu gostei desse professor, eu vou fazer com ele, é exatamente isso que a gente vai ensinar vocês hoje aqui, esse é o nosso objetivo, que vocês entram, depois do aulão de hoje, que vocês possam, e pensam muito bem em tudo que eu falo, pausam o vídeo, pensam, só quando a gente for falar das fórmulas, o que é o nosso papel, são, vocês precisam ponderar um pouquinho sobre esses pensamentos, porque são muito importantes em definir o seu caráter como professor, e a sua busca também, ok? Muito importante isso, tá bom? Ok, vamos lá. Então, o nosso objetivo é deixar vocês mais aptos, melhores, e entender realmente a psicologia da aula, a psicologia do que é o processo de ensino, para você ser um professor melhor, para você também subir no nível da necessidade e da demanda, que o mercado hoje está pedindo, porque o mercado de ensino está muito evoluído, mas a capacidade humana ainda não evoluiu para atingir a necessidade que o mercado está precisando, ok? Então, vamos começar. Essa introdução servia só para posicionar vocês. Agora, vamos começar a entrar no assunto direto. Nós temos, por experiência com psicologia, com outros elementos que ensinam, entram muitos elementos, sociologia, psicologia, ok? Nós sabemos que uma sintaxe é uma certa ordem onde a fórmula precisa seguir. Então, quando eu tenho uma sintaxe e uma fórmula, eu preciso seguir uma certa ordem, um, dois, três, quatro, nessa ordem. E isso que cria um sistema. Então, tem um sistema para você poder saber engajar o aluno, ensinar para ele da melhor forma possível, conforme a sua personalidade. Você não tem que mudar a sua personalidade, mas você tem que entender os mecanismos dessa transferência de informação. Vamos lá. Os mecanismos, a fórmula é chamada Fluix e Master. Mestre de fluência ou Mestre de ensino, não tem problema, ok? Tem quatro passos. Atenção, interesse, ação e feedback. De novo, atenção, interesse, ação e feedback. Qualquer coisa que você está explicando, você precisa seguir esses um, dois, três, quatro, senão você, como professor, não sabe se aquilo que você estava falando realmente foi entendido ou não foi. E eu vejo muitos professores de anos, que têm anos de experiência, mas que não tiveram, talvez, a direção certa para mostrar para eles que o processo deles não é eficaz. Por que não é eficaz? Porque não adianta você ficar repetindo, 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 repetindo. Funciona, repetição funciona, mas nós queremos saber ganhar mais tempo, otimizar nossa aula, sempre que o aluno possa aprender menos tempo e aprender mais, como otimizar. Então, se você quiser otimizar a sua aula, você não vai ficar dependendo só numa técnica. Você vai depender mais de um sistema. O sistema tem quatro passos. Atenção, interesse, ação e feedback. Vamos falar de cada um, de cada um desses elementos que vão te fazer ser o mestre na sua aula, no mínimo, ou começar a dominar. Porque tem um elemento que eu não falo, que eu falo depois, que é experiência. Nada vai substituir a sua experiência. Então, se você está dando aula há um ano, não é igual você dando aula há dois anos, não é igual você dando aula há três anos, não é igual aquele professor que eu sei que está dando aula, talvez há 10, 15 anos, que tem muita experiência, mas talvez nunca prestou atenção nos detalhes que eu vou falar agora. Então, atenção, interesse, ação e feedback. Qualquer em troca de informação, segue-se esse andamento. Vamos analisar. Por exemplo, primeiro, para eu poder começar a falar com vocês, eu preciso da atenção de vocês. Atenção, porque se você não está prestando atenção, você nem vai começar a ouvir a informação. Então, o primeiro passo é sempre o quê? chamar a atenção, porque quando você chama a atenção, é tipo preparativo para aquilo que vai vir. O aluno precisa estar pronto para receber. Então, atenção é o primeiro passo, por isso que é muito importante, porque é a preparação para a informação que vem depois. Segundo, interesse. Infelizmente, muitas escolas públicas e a solução da educação pública está nesse sistema também que eu estou falando, mas esse é um assunto para o outro dia. O interesse, esse é onde muitas escolas públicas não sabem como estimular, algumas tentam, mas normalmente nós, no nosso caso, temos a facilidade que os alunos já têm interesse no assunto. Eles perdem interesse quando eles veem que você não é profissional, que você não sabe o que está fazendo, que você não prepara as aulas, que você é fraco, que seu livro não é bom. E começam a perder interesse, não pelo inglês ou pelo espanhol, pelo idioma, pela habilidade, e perdem interesse pelas suas aulas, pelo seu jeito de ensinar e começam a perder interesse pelo assunto. Então, cuidado com isso. Como cultivar o interesse? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ok? Então, a gente falou atenção, interesse, ação. A ação é o exercício, a ação é o listening, é o speaking, é a própria aula. É a própria aula, quer dizer o conteúdo da aula, porque a aula é dividida em duas coisas. Temos parte da aula, que é o feeling, é o filler, vamos chamar de coisas no meio, olá, como é que você está, não sei o que, comunicação que não tem ênfase em transmissão de informação, serve mais como conectar, como formar um elo com o aluno. E temos depois outra parte da aula, que é focada em transmissão de informação. Ok? Então, a ação é a parte da transmissão da informação. Agora, a parte que falta para muitos professores é essa última parte, o feedback. Desculpa, como fazer o feedback? Como fazer um feedback, um feedback, que você consegue, através dele, entender se o aluno entendeu e conseguiu realmente absorver a informação e lembrar da informação e saber usar a informação. Se ele absorveu, se ele lembra, se ele sabe usar. São três coisas. Então, estão vendo como é que tem um passo a passo? Para cada parte até tem um passo a passo, só que ninguém ensina isso, até na faculdade de letras. Uma das coisas mais engraçadas sobre as faculdades, que elas não te ensinam nada e pegam todo o seu dinheiro, infelizmente. Te ensinam coisas que estão... Desculpa, eu acho que hoje as informações estão aí para todos. Quem quiser expandir o conhecimento dele, só precisa investir um pouquinho do tempo dele para poder ser uma pessoa melhor. Mas, às vezes, não está na certa hora para você arriscar de falar, olha, eu estou aqui, de saber se analisar, como é que está a minha situação e o que eu preciso adquirir para eu ganhar essa habilidade, porque essa é a minha paixão, isso que eu gosto, que eu amo fazer. Então, um pouquinho de tempo, dedicação e o ar. Eu sempre falo, as melhores pessoas, as pessoas, professores com maior potencial são aqueles que, quando você joga um pedaço de informação para eles, eles ficam fascinados e... Uh, não acredito, é verdade. Como é que eu não tinha pensado nisso? Pô, ele já pega essa frasezinha ou pega aquele pensamento e vai com isso e procura outras informações e procura crescer com isso. Precisa dar muito para ele. Tem pessoas igual a esponja. Você absorve tudo, mas depois não desce nada, assim, não faz nada com isso. Algumas pessoas, você só dá um pouquinho que flora com elas e elas buscam mais informações. Então, qual tipo de pessoa você é? Cuidado com isso. Ok? E o feedback? O feedback é o último passo e é para saber realmente se o aluno conseguiu absorver, se ele lembra e se ele também sabe usar. É muito importante isso, tá? E a gente vai entrar no passo a passo com isso. Ok? Vamos continuar. Então, como dominar a atenção? Então, ótimo. Você está na aula, você está dando a sua aula. Como dominar a atenção? A atenção primeiro é dominada pela tonalidade. 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 Ok? Você pode controlar isso, você pode controlar isso. Entender a tonalidade, vocês vão precisar estudar mais os princípios, os seis princípios para poder da comunicação, para poder entender como o controle da tonalidade pode ajudar muito vocês a manter, capturar e manter. Atenção, a gente quer fazer sempre o quê? Até antes de falar da tonalidade, a gente sempre quer capturar e manter pelo período da aula. Então, a atenção serve para capturar primeiro, os primeiros cinco minutos, captura. depois mantém a atenção, mantém a atenção, me dá a atenção, me dá a atenção, me dá a atenção, até o final da aula. Aí, não tem, aí você já, já vamos dizer assim, já relaxa o aluno dessa atenção que você está conseguindo ter dele. Então, a gente quer capturar, a gente quer manter. Tonalidade, primeira coisa, segurança, confiança, e vem tonalidade também mostra isso. Segurança quer dizer, não, eu sei, tanto, vem de experiência, segurança também. Então, você tem que ser uma pessoa muito seguro. Nenhum professor não é seguro de si mesmo. Ah, vai falar, tem alguns professores que falam mais baixinho, tem alguns professores que falam assim, tem, mas não precisa ser assim. Se você realmente quer ser um master teacher, o master teacher sabe, falar um pouquinho mais baixo, falar um pouquinho mais calmo, mas ele pode falar mais normal, numa tonalidade que mais, para o aluno, mas se ele falar, ô fulano, olha, então você pode controlar a sua tonalidade, muito importante. Segurança, confiança, acreditar em si mesmo, eu fiz um vídeo para equipe de venda sobre segurança e confiança, como ganhar confiança, eu posso passar para vocês, para quem quiser, pode pedir. sabedoria, sabedoria são, a gente então, com segurança, captura a atenção dele, quando desculpa, com tonalidade de captura, com segurança, a gente mantém, porque quando você captura, ô no no rá, estou prestando atenção, e com a sua segurança de explicar as informações, ele fica mais tranquilo. Depois disso, sabedoria, sabedoria, isso que o nosso papel é ser o exemplo de sabedoria, então você precisa, quanto mais você sabe, mais atenção, porque você começa a dar mais informações além daquilo que você está explicando, e o que que isso quer dizer? Que você está trazendo mais valor ao aluno, vocês estão vendo como é que prestaram atenção agora, porque eu usei essa pausa, vocês podem usar isso nas aulas de vocês também, os princípios da comunicação vai ajudar muito vocês nisso. Sabedoria, então, sabedoria quer dizer que eu sempre dou mais valor, eu estou explicando o presente sempre, estou explicando um gramatório, estou explicando cultura, estou fazendo exercício, sempre dou mais valor, mais valor, mais valor, vocês ganham atenção. E personalidade, é claro, se você é charmoso, carismático, engraçado, faz rir, se você tem um jeito leve de ser, você gosta de... Então, personalidade ajuda muito a capturar e manter a atenção. Capturar, manter a atenção. Depois, número dois, como cultivar o interesse? Então, tudo bem, capturei a atenção, como é que eu cultivo o interesse do meu aluno? Eu vou cultivar o meu interesse primeiro com a atenção minha agora. que eu já conheço o aluno. Eu sei o que interessa a ele, que não interessa a ele. Se eu for dar um exemplo, tem que usar... Ele gosta de futebol? Então, ah, eu sei que ele gosta de futebol, posso usar jogadores de futebol para dar exemplos para ele. Não vou usar, por exemplo, exemplos de artistas de rock e o cara não gosta de rock. O artista de funk, o cara não gosta de funk. Então, não dá. A atenção sua, a sua percepção, que é o primeiro princípio dos... princípios da comunicação, é tudo. Sua percepção tem que estar ativa, você tem que conhecer seu cliente e saber como dar sua atenção para ele. No momento que ele te dá atenção, você dá atenção para ele. Então, a atenção sua para cultivar o interesse. Porque quando você customiza a informação para o aluno, ele fala, nossa, ele me conhece. de verdade. E você tem um aluno para sempre. Segunda coisa, sensibilidade, energia. Não adianta o aluno estar cansado e você está forçando, forçando, forçando. Não adianta. Ou não adianta o aluno estar querendo andar rápido e você está muito lento. Não adianta. Então, assim, e às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, você tem que controlar. Então, às vezes, ele está um pouquinho mais. Ah, estou assim hoje, estou assim hoje. Não, vamos fulano, vamos fazer. Foco em objetivo. Foco em resultados. Estão vendo? Uma atrás da outra, por quê? Foco em resultados. Está vendo aqui embaixo? Ó, sensibilidade, foco em resultados. Por quê? Sensibilidade, ok. Eu sou empático, eu sou sensível, mas a gente tem uma agenda. Você precisa falar, são em 20 horas que você precisa atingir a tal habilidade para poder fazer tal, porque lembra fulano que eu quero que você seja fluente, eu quero te ajudar, meu papel é te ajudar. Então, vamos lá, vamos embora. Ele é verdade, é verdade, carinho. Não, vamos lá, vamos lá. Motivar, né? Motivar, cultivar interesse. Então, como é que a gente motiva, cultiva interesse, sensibilidade, né? Sentir, sabe? Eu sei que você está cansado, eu sei que está no fim do dia, mas olha só, vamos fazer a aula de hoje, vamos continuar e tal, e tal. Olha, depois a gente vê se a gente muda de horário, faz uma coisa assim, estou dando um exemplo. Quer dizer, sensibilidade é muito importante, mas foco em resultados. O aluno, você tem um aluno para sempre se você entrega o que você promete. se você promete que é um professor de qualidade, entrega a melhor aula, você tem um aluno para sempre. Se você promete que você é foco em business, se você vai fazer business in English com ele, you're absolutely guaranteed that he's gonna love your class. He's absolutely gonna love your class. He's gonna love your class, absolutely. Alright? And I should do, actually, this training in absolute English. Alright? But I won't. I'll just do it in Portuguese. And, because I know, some of you guys still have problems with their English, you know? And their Spanish. E quem não fala que professor para espanhol também não fala inglês, então não dá para fazer o treinamento só no inglês. Ok? Como a gente falou, esse treinamento para você ser um professor melhor, não um professor de inglês melhor, ou de business melhor, ou de espanhol melhor, não. Se você ser um professor melhor em geral. Ok? Então foco em resultados. Número 3. Como comandar ações? Então assim, agora eu quero ação. Então agora interesse, atenção eu tenho, interesse, ele está interessado, ele está reagindo, ele está interessado comigo, ótimo. Como comandar ação? Então, como eu vou comandar ação? Com comandos de aula. Isso vocês aprendem, mas os comandos de aula não são como read, write, leia, escreva, repete, faz, faz isso, faz aquilo, comandos de aula. Não vou entrar muito nisso, porque tem, no treinamento mais avançado, aí a gente fala, sobre os nossos comandos de aula da Fluix. Depois tem, motivação, eu acabei de falar, acabei de falar, foco em resultados, motivação, 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 motivar e inspirar, motivar e inspirar, motivar e inspirar e ensinar, motivar e inspirar e ensinar, ensinar e motivar e inspirar. Seu papel como professor também. Então, motivação, como com tonalidade, com minha voz, ó, fulano, muito bom, com o meu feedback também. Feedback, como dar feedback, o motivo do feedback é dar a motivação. Motivação, ah, tá faltando pouco, hein, já já, lembrar com os resultados, tudo isso é motivação. Silêncio. Deixa o aluno pensar. Silêncio funciona muito bem, às vezes não corta o aluno. Ele tá pensando na resposta, espera. Sete segundos, mesmo se for esperar sete segundos, usa o silêncio pra poder dar tempo ao aluno, pensar. Usa o silêncio pra poder dar o tempo ao aluno, pensar. Tá bom? Tá bom? Ok? Muito importante, muitos, alguns professores que falam menos, conseguem fazer isso, outros professores que falam mais, igual a mim, falam mais, tem dificuldade de fazer isso. Saiba, se conhecer, pra saber se controlar também, ok? E perguntas, fazer perguntas, sempre fazer perguntas, deixar o aluno, perguntar a ele, te fazer perguntas, me pergunte como é que é isso, me pergunte como é que é aquilo, muito importante, essa interação, dinâmica, entre vocês. Número 4, como receber, e dar feedback, receber feedback, é muito engraçado que eu falo, receber aqui, mas a verdade, muita gente não sabe receber feedback. Como dar, receber feedback? Ok, tempo, você tem que saber o timing, então vamos falar de tecnologia, técnicas de correção, rapidinho, técnica de correção, número 1, é deixar o aluno errar, e corrigir depois. Técnica de correção 2, corrigir na hora. Ah, Karim, qual o melhor, qual o melhor? Não tem melhor. Os dois são melhores, depende da sua sensibilidade, da sua experiência, da sua inteligência, de saber. eu falo assim, eu recomendo muito vocês fazerem o que eu vou falar agora, recomendo muito. Quando o aluno, está repetindo algo específico, vocês corrigem na hora. Quando o aluno está lendo, ou está falando, ou está no meio da conversa, não corta ele, deixa ele continuar. Ok? Então usa uns dois, e tempo, sensibilidade com o tempo, situação, tá? Depende da situação, como eu dei um exemplo para vocês agora, tem outros exemplos, mas depois a gente fala disso. Nível, claro que você vai corrigir mais, o cara que não sabe se corrigir, então há um, há dois ainda no começo, bem no começo, iniciante, né? Então o nível vai variar também, sua forma de dar o feedback, e dar o feedback é motivação também. Dar o feedback é motivação, dar o feedback é intimidade, aí só, linka com o próximo ponto, intimidade. Então muito importante isso, intimidade, intimidade com o aluno, motivação, entender o nível, sensibilidade, e se vocês pensarem agora, vocês vão parar, eu não sei aonde, se vocês pararam já, eu espero que vocês parem a aula, voltem para anotar, entender, pensar nas coisas que eu falei, porque cada um desses pontos, você pode ficar pensando dias e dias, e ficar anos para tentar melhorar cada um desses pontos. É uma arte da aula, é uma sensibilidade, não é, não é que são todas as pessoas, vão ser, é, bons professores, mas eu falo uma coisa para vocês, tem, nós temos duas coisas, será que o bom professor, ele é nato assim, ele nasce assim, ou será que, ele aprende a ser um bom professor? Eu acho o seguinte, eu sempre acho, a pessoa mais dedicada, mesmo com menos talento, ela acaba ultrapassando, uma pessoa com talento, que até é dedicada, mas como o outro se dedicou mais, ele acabou passando ele, então, eu acredito muito nisso, eu não nasci perfeito, eu não nasci com essas técnicas todas, eu não nasci com o sistema, princípios da comunicação, eu não, a Fluix não nasceu assim, eu não nasci com ela, tudo você começa, primeiro, se interessar muito pelo conhecimento, depois você aprende, erra muito, é normal, nosso trabalho também como professor, dá segurança para o aluno, que ele pode errar, que é o tempo dele errar, não tem problema dele errar, porque é o nosso trabalho, corrigir ele sempre, ok? Então, tentam recriar, esses pontos, em todos, e seguem sempre essa fórmula, esse loop, quando você chega no feedback, o que acontece, volta para a atenção de novo, então, ele sempre está, igual Kaysen, igual o sistema Kaysen, né? Ele sempre está andando em loop, loops, voltas, atenção, interesse e ação, e feedback, atenção, interesse e ação, e feedback, atenção, interesse e ação, feedback, atenção, feedback, atenção, interesse e ação, feedback, atenção, e funciona assim, vai nesse loop, ok? Esse aulão foi, um pouquinho mais comprido, mas, eu espero que vocês possam pausar, e pegar cada ideia daquilo, pegar primeiro a fórmula toda, olhar ela, então, olha a fórmula toda, depois vocês vão analisar cada um dos quatro elementos da fórmula, atenção, interesse e ação, feedback, depois vocês vão começar a pensar muito qual é o nosso papel como professores, e depois vocês vão olhar cada ponto, e olhar as métricas dentro dele, e analisar cada métrica também, esse é um estudo que deveria demorar, eu acho que estudar esse vídeo, se a gente dividir eles, pode demorar uns dois, três dias com vocês de estudar bem, claro que vocês tem que entrar na internet, vocês vão achar algumas coisas sobre o que a gente está falando, mas ninguém vai mostrar para vocês, o que a gente está falando hoje, de como ser um professor melhor em termos de troca de informação, agora os princípios da comunicação vão te ajudar a você dominar outros elementos da sua comunicação própria, agora a gente falou da dinâmica de aula, mas a gente não falou sobre os princípios da comunicação, que é a dinâmica da comunicação, essa diferença entre a fórmula Fluix Master e os princípios da comunicação, a gente acredita em todos vocês, e a gente sabe que vocês são bons, então não sei se vocês realmente vão participar da rede social, que quer dizer que o perfil de vocês talvez no timing não era esse que a gente estava procurando, ou talvez você já entrou com nós já como júnior, já como ninguém entra como senior, até os melhores, mas como júnior, e está a caminho para ser senior, então para todos vocês dois, eu falo a mesma coisa, eu falo que não parem de pesquisar, não para de crescer, não para de acreditar em si mesmo, e não deixe ninguém falar para você o que você pode e não pode ser, você sozinho que pode decidir isso, parece clichê, mas é verdade, só você que pode decidir isso, eu acredito em todos vocês, quero ver, quero mostrar, quero falar com cada um de vocês pessoalmente também, seria um prazer, e assim, na Fluix a gente quer fazer uma coisa legal, a gente quer fazer uma rede social aberta, para professores e alunos se conhecerem mesmo, para vocês poderem capturar os clientes de vocês, os alunos de vocês, e a partir do momento que isso acontece, a gente com certeza começa o contrato de vocês, vocês começam a fazer parte mais da nossa família ainda, eu espero que isso realmente ajude o inglês de vocês, o inglês, eu espero que isso realmente ajude o ensino de vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo, mas esse vídeo é muito importante, depois dessa aula, eu juro, nem preciso falar dos seus princípios, porque se você entender esse vídeo bem, e saber aplicar esses elementos, eu juro que você nem precisa de metodologia, mas só chega a metodologia para fazer a sua aula realmente espetacular, em termos de professor, em termos de método, mas se o professor é bom, se o professor é capaz, olha, você vai conseguir ter alunos para sempre, ok? Espero que vocês gostaram, and I'll see you on the other side. Good luck, com calma, com teste, quer dizer que não tem pressa, fazem o teste no momento que vocês estão seguros das informações, depois de estudar, e eu espero, desejo boa sorte a todos, ok? See you on the other side.